MÚSICA Junto à azanha do Portela, no Rio Ave, no lugar de bairro, no Santiago de Bogado, na Trofa, a 8 de Março de 2015, mais propriamente no Dia Internacional da Mulher, o Mundial da Mulher. Numa tarde linda de sol e completamente do céu azul, o Rio Ave corre de mansinho em direção à Vila do Conde. Com um caudal, bem parecido. Correndo. Ao longo das suas margens verdejantes, pelo início da Primavera, quando os verdes começam a surgir com mais intensidade, depois de um rigoroso inverno de chuvas e muito frio. Aqui na azanha do Portela, hoje, domingo, um casal de pescadores pescam a cana. Que dia tranquilo, este Dia Mundial da Mulher, aqui na azanha do Portela. As três oliveiras, junto a esta mesa, mesa e banco em granito, mais propriamente mesa e bancos. Enfeitam este lugar e para apoio de quem aqui venha estar e passar algum tempo. Neste dia, ainda de inverno, 8 de Março, um dia primaveril de calor. Me refresco e tranquilizo junto ao Rio Ave. O Rio Ave que me fez crescer, me viu ao nascer e me conduz até desaparecer. Rio Ave, Rio Ave, és o Rio da minha paixão. Do outro lado, Ribeirão. Do outro lado, Ribeirão. Onde os meus pais se uniram, se conheceram, se conheceram e produziram. o Rio da minha paixão. Mas, já nascida na trofa, juntinho a ti, Rio Ave, que me fazes companhia desde que me conheço. E desejo que este Rio me veja por muitos e muitos anos e o veja a correr, solidário com as margens verdejantes, até ao mar, onde desaguas em Vila do Combo. Rio Ave, Rio Ave, 8 de Março de 2015, Dia da Mulher.